Aproveitando aqui, dá um auxílio aqui. Passa o telefone completo. Completo. Então tá, vamos lá. É 011, né? 011, 9... O que é de São Paulo? 8, 8, né? 875... 3... Deixa eu pegar o meu celular. Isso. Pega, pega. Deixa eu pegar lá, peraí. Só um minuto. Tá ali no carro. Não adianta, né? A gente tem o telefone do Bruno aí, meu? Eu sei que é 9. É, mas tem o celular aí? Não tem celular aí? Não tem celular aí. Deixa eu passar o meu telefone pra vocês aqui. Pronto, beleza. Vai lá, filho! Solitário, meu telefone é 011, pronto? E aí? Não tem celular aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL